Olá, escorpião! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim! Hoje está fazendo uma previsão para o ano de 2022, lembrando que é uma leitura intuitiva, geral, portanto, pegue somente o que for para você, o que não for, por favor, solte! Ainda teremos as previsões referentes ao mês de janeiro, então aguarde aí! E essa leitura aqui é apenas para a gente ver qual a energia que estará disponível para você no ano de 2022. Vou estar utilizando o tarot egípcio, aqui temos apenas os arcanos maiores, eu vou tirar apenas uma carta para saber qual arcano que vai estar regindo o teu ano, ok? E depois eu vou clarificar mensagens com o baralho cigano, com o povo cigano. Caso caia mais de uma carta, eu irei aceitar, ok? Então, energias para escorpião, para o ano novo 2022, eu espero só coisas boas, gratidão e verso, obrigado por tudo. Vamos lá então, né? Escorpião, só o ascendente, Vênus e Júpiter, quais as energias disponíveis para o novo ano? Signo de escorpião, escorpião, uma carta apenas, signo de escorpião, só o ascendente, Vênus e Júpiter, duas cartas. E depois, saiu o arcano, o diabo e os amantes. Energia que vai estar fundo do deck, eu tenho a lua. A lua é a energia de câncer, fala de coisas ocultas, coisas que estão prestes a se revelar na tua vida. O diabo, ele traz o quê? Ele é uma carta positiva para questões de trabalho, para questões de poder, ele traz autoestima, ele traz controle sem ser em excessos, ok? A única alerta do diabo é essa questão de ter cuidado com os excessos. Mas, de antemão, é uma excelente carta, é uma carta poderosa, vem dizendo que, escorpião, ano de 2022, o poder está nas suas mãos. Está nas suas mãos, você vai estar poderoso, poderosa, com poder de conquista irresistível. Irresistível, isso não duvide, tá? Todos os olhares serão para você, você estará muito, muito, muito irresistível. Porque é por isso que a carta dos amantes saiu aqui para vocês. Energia de gêmeos, vocês podem estar lidando com alguém de gêmeos. Ou é a própria energia de vocês em lua, ascendente, o diabo é a energia de capricórnio, capricórnio do elemento terra. É muito ligado às questões materiais. É um ano que você vai conquistar muita coisa. Muita coisa mesmo nessa parte financeira, tá? Sua parte financeira vai dar uma girada, assim, de, sabe? Coisa meio que absurdamente bom. Vamos ver como baralha cigano. O que o povo cigano tem? Para esse corpião. Os amantes, ó, muitos vão ser flechados aí por uma paixão... Ah, como é que fala? Arrebatadora? Acho que é essa a palavra, né? Uma paixão que vai tirar você do teu centro, tá? Se você está aí equilibrada, equilibrada, centrada, centrada é uma coisa. Vem uma pessoinha aí que vai balançar você. Vai balançar você. Vai ser literalmente... Vai ser literalmente... Na direção, os caminhos, escolhas, oportunidades... Prosperidade... Árvore... Frutificação... Colheita... Colhendo frutos dos seus esforços, do teu trabalho. A lua novamente, ó. A lua vem trazendo duas vezes. A lua vem trazendo o quê? Energia de câncer. Trazendo intuição. Você vai estar bastante intuitivo nesse novo ano. Bastante assertivo. Muito voltado para espiritualidade. A cigana no jogo de vocês, trazendo triunfo. Trazendo novas oportunidades. É um ano que você vai estar bastante também seletivo. Vai estar cortando coisas, situações, pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito. Vai estar muito dono de si, escolhendo o teu caminho. Fazendo escolhas assertivas que vai abrir portas. Inclusive, vai ter crescimento. Pedrinhas no caminho sempre tem, não é mesmo, pessoal? Isso a gente... Eu vejo que aqui vocês vão tirar de letra. O que mais vem no caminho de escorpião? Essa flecha do cupido, inclusive, pode indicar mais de uma pessoa, hein? Os lírios. Trazendo harmonia, tranquilidade. Tem um rei de espadas no caminho de vocês. Uma pessoa do elemento ar vai entrar no caminho de vocês em 2022. Gêmeos, libra, aquário. Fortes gêmeos. Trazido pela espiritualidade. A lua. Tá aqui. Atrás da lua tem um carro, uma carta de triunfo, movimento. Alguém vai querer construir bases sólidas com vocês. Inclusive, mais de uma pessoa. O sol brilhando, trazendo alegria, prosperidade, novos amigos, conexões. Um presente sendo oferecido. Um presente sendo oferecido. Relacionamento sólido. Como eu disse, tem mais de uma pessoa, você terá que fazer uma escolha. Eu tenho uma rainha de ouros. Touro, virgem, capricórnio. E eu tenho um rei de espadas. Gêmeos, libra, aquário. Não poderia faltar uma rainha de fogo, né? Trocando de pele, renascendo. É alguém que vai te acender, tá? Vai trazer brilho para a tua vida. Vai ser um ano de colheita. Vou colocar aqui para vocês que conseguirem ver. Um ano de colheita. De corações apaixonados. De triunfo, sagacidade, de energia de ação, determinação. Muito fogo. Um rei de paus. Eu tenho um rei de espadas, um rei de paus e um rei de ouros. E um rei de copas. Gente, é muita gente aqui, hein? É, escorpião. Você vai estar bem aqui na questão de romance. Se prepara aí, porque, ó... Só pessoas de, como eu vou dizer, de difícil escolha, né? Porque são excelentes pessoas no teu caminho, nessa questão de romance. Você terá que ser assertivo. Por isso que o caminho vem no jogo de vocês. Para ser assertivo ou assertiva, fazer uma boa escolha. O sol está logo embaixo da árvore. Crescimento. Chicote vem trazendo força, determinação. Muito foco no trabalho. Tem algo que vocês estão desenvolvendo. Que vai dar muito certo. Vai trazer sucesso. E vai te dar tranquilidade financeira. O que mais para escorpião? Ano novo, 2022. Fechando a leitura de vocês. Maria. Sempre tem, né? Cuidado com o roubo energético. Muita inveja. Causa de todas essas conquistas. Muitas oportunidades no teu caminho. Muitas portas se abrindo. Você poderoso, poderosa. Lembra da energia do diabo? Poder. Poder de conquista. Poder de conquista material. Você subindo de nível. Muitas opções românticas. Um melhor que o outro. Ou pode ser mulher. Não importa, né? Homem ou mulher. Mais de uma pessoa no campo emocional. No caminho de vocês. São excelentes pessoas. Terá que escolher entre uma delas, tá? Cuidado só com a inveja. Cuide do seu emocional. Cuide da sua... Ó, luz rápida. Energia de inveja. Inveja principalmente na sua vida sentimental. Você vai estar poderoso, poderosa. Arrasando corações. Né? Então, não vai aparecer só uma pessoa. Vai aparecer duas. Se bobear, três pessoas. Pra você ter que... Escolher. E por isso a energia da inveja. Você vai estar muito visto, muito vista. E isso vai despertar olhares bons, como também os olhares não tão bons assim. Então, só tente com isso. Faça sempre um banhozinho de limpeza, um banhozinho de sal grosso. Nada muito agressivo. Se proteja. Não conte muito a tua vida. Para pessoas desconhecidas. Digamos, nem para pessoas tão próximas assim, tá? Só se for extremamente de confiança. Uma mãe, por exemplo. Mas mantenha seus projetos seguros. Seguros, bem guardados. Porque o povo não sabe, o povo não inveja, não é mesmo? É bem isso. Então, não tem aí meio que misterioso, né? Vocês são bons nisso. Fiquem aí misteriosos, misteriosos. Quando, principalmente, quando vocês estiverem conquistando essas coisas, né? Coisas, pessoas, sucesso no trabalho, sucesso no campo emocional. Aí, fique aí de biquinho fechado. Para que essa energia de inveja não te afete. Mas vocês estão protegidos. Cigana tá no jogo de vocês. O sol tá aqui brilhante. Vocês vão estar assim com o brilho a todo vapor, né? Como eu disse, arrasando corações. Então, é essa energia que eu tenho para vocês em 2022. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando que ainda temos a previsão de janeiro. Não percam. Um feliz tudo. Um feliz ano novo. Boas festas. E até a próxima. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo. Obrigado.